O bolo mais famoso da internet é o bolo de geleia da cantora colombiana Shakira. Gente, é uma delícia, é uma tentação. E se você ainda não ouviu falar, você hoje vai aprender esse bolo que é o maior sucesso nas redes sociais. O bolo de geleia da cantora colombiana Shakira. Uma xícara e meia de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 200 ml. Meia xícara de açúcar. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado. E vim conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis. Você não paga nada. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Raspas de um limão. Raspas de um limão. Não são três ovos. São dois ovos inteiros e uma gema a mais. 150 gramas de manteiga derretida. Não vai ficar uma massa mole. Não se preocupe que vai dar certo. A massa fica assim mesmo. Esse ponto, ó. Ponto firme. Uma forma untada. Essa minha é de fundo removível e eu coloquei papel manteiga. Vou colocar a massa. Espalhando bem. Então, eu vou colocar a massa. Já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus. 200 gramas de iogurte grego. Esse iogurte grego, ele é mais firminho. Você pode acrescentar uma colher de sopa de açúcar, se você quiser ele mais docinho. Mas como já tem açúcar na nossa massa, e também vai ter açúcar na geleia, eu prefiro usar assim. Então, você vai pegar colheradas do iogurte. Você não vai espalhar, só vai colocar aleatoriamente na massa. Esse é o famoso bolo de geleia da Shakira. E agora, eu vou usar geleia de morango. Mas você pode usar a sua, que você preferir. Mas essa daqui, é a preferida da Shakira. E também vou intercalar aqui no bolo. E aí E aí E aí E aí E aí E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 35 a 40 minutos, dependendo do forno de cada um. Depois de assado, polvilhei açúcar de confeiteiro por cima e agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí, que é de experimentar essa delícia. E mais uma vez, se você ainda não ouviu falar desse bolo de geleia da Shakira, a cantora colombiana que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais, dê uma olhadinha e você vai saber por que esse bolo está tão famoso. Gente, ele é simplesmente delicioso! Eu te aconselho a ir fazer esse bolo ainda hoje para você ver o sucesso que vai ser. O meu aqui eu nem esperei esfriar direito, porque gente, olha, olha isso aqui, olha que delícia! Hum, gente, é impossível comer só um pedacinho. Gente, esse bolo é tudo, tudo! Olha aqui, olha! Hum, bora lá, né? Bora lá experimentar essa delícia! Ai, gente, é bom demais! Olha aqui, gente, olha! Olha, ó! Hum, hum, gente, não é bom não, não é bom não! É muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado, me deixa saber aqui nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus! E aí Tchau, tchau!